Bom, eu tenho que servir ao meu país. Certo, mãe? Sim. Eu realmente não dava a mínima para filmes. Ele foi muito gentil. E salvou a minha vida. Não se preocupe. O Hall só quer garotas bonitas. Desculpa, mas já estamos fechados. Achei que eu tinha trancado a porta da loja. 59. 58. 57. 56. 50. Ombassara! Nós podemos ser humanos, mas Pokémon ainda é Pokémon. Agora vamos lá! Todos pra fora! Me explica, qual é o seu motivo para procurar a fonte da juventude? E se você conseguir a vida eterna e nada de bom acontecer? Ah, anda logo, irmãzona. Vamos soltar os fogos. Mais tarde. Mais tarde a que horas? Não é sempre que acontece. E geralmente vem sem avisar. Aconteceu de novo ontem à noite. a Rotaru tá à beira da morte. Morrendo lentamente. Ai, eu só recibo isso. Já estou indo pra casa. Ah! Por favor, nem pense em tentar fazer isso. Você não pode devolver a caneta. Ela é sua agora. Aqui é a chance da sua vida. A vergonha de ser derrotada de uma forma tão humilhante depois de ter trapaceado com tanta confiança. Se você não se redimir agora, quando será? Anda logo. Você só tem que concordar com a cabeça. Anda! 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 Rápido! E assim que conseguíssemos estabilidade, bem, é meio constrangedor dizer isso, mas poderíamos ter um filho. Ele seria meio demônio e meio humano, então tenho certeza de que seria muito travesso. Não importa se fosse menino ou menina, gêmeos ou trigêmeos, eu sei que eles seriam adoráveis. Bom, nesse caso, obrigada por nos salvar. Eu sou Elsie Siluesca e essa é a minha irmã gêmea mais nova, Lindsay Siluesca. Faz diferença? Ele vai direto pro time de Tóquio, de qualquer jeito. Se ele for lá fazer bagunça, a gente pode só focar na competição, não pode? Eu tinha fama de ser bonita e educada, e eu acreditei nos meus pais. Só que os bostas dos meus pais mentiram sobre a história toda. O que eles pretendiam mesmo era me vender por alguns trocados.